Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão Reacite Alvinegro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para falar aí da apresentação do Luiz Henrique, atacante do Botafogo que se emocionou na apresentação, lembrando as suas origens, como foi a sua caminhada até se tornar um jogador profissional vendido para o Betis e agora vendido para o Botafogo como a maior venda da história do futebol brasileiro, por isso na apresentação ele se emocionou e tirou foto com os familiares, muitos familiares ali com a camisa do Botafogo então se tinha alguma dúvida, se ele tinha vontade ou não de vestir a camisa gloriosa, essa dúvida caiu por terra antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Botafogo, tudo do Glorioso você encontra aqui no nosso canal Fogão Reacite Alvinegro então vamos para o vídeo e daqui a pouco mais estaremos de volta o problema é que eles vão se cruzar, caso passe nessa segunda fase então eles mesmo vão tirar um da fase de grupos essa é a notícia ruim, porque eu acho que a estrutura que o Bragantino tem de clube, de time o CT de treinamento, tudo que vem fazendo agora com a SAF o time que tem, tudo bem, que perdeu alguns jogadores, inclusive o Léo Ortiz está aí quase que já fechado com o Flamengo pra mim fechado, mas ainda é um time forte, o treinador permaneceu, o Pedro Caixinha que fez uma boa campanha no Brasileirão leva o Bragantino a essa fase, não é a de grupos, mas está na Libertadores pelo que eu estou vendo de montagem e os reforços estão chegando pro Botafogo mesmo não fazendo ainda um campeonato carioca porque está rodando muito, mesclando muito com a chegada do Luiz Henrique, o Pablo Zagueiro peças pra recompor ali setores não quis vender o tiquinho pro Grêmio, pelo menos por enquanto não quis, não quis voltou o Jefinho eu acho que o Botafogo está com um elenco melhor tem ainda um tempo pra chegar até lá, eles têm que passar agora a gente está falando dessa primeira fase vai ter a segunda fase que eles entram acredito que são favoritos pra vencer e chegar no confronto tem muita coisa até lá se fosse pra mim te dar essa e eu vou te dar a minha opinião agora, Botafogo, agora, agora hoje? hoje hoje eu escolho o Bragantino hoje eu escolho o Botafogo polêmico Oswaldo Pascoal claro, porque o time do Bragantino é mais arrumado que no Botafogo o time do Bragantino tem uma sequência de trabalho tem um treinador que tem uma sequência de trabalho hoje é dia 6, né? hoje é dia 6, hoje é dia 6 de fevereiro o Bragantino joga a primeira dia 20 e o Botafogo joga a primeira dia 21 então nós temos aí umas duas semanas duas semanas e pouquinho e depois mais um tempo pro... e não, pra depois encontrar com eles eu digo a primeira partida inclusive amanhã começa a decisão de quem vai pegar o Botafogo, Aurora e Melgar ele já joga a primeira manhã então eu falo, ah, Libertador não tem interesse agora e tal não, você já vai olhar o cara que é do Botafogo e fala opa, deixa eu ver o que vem pela frente aí, né? amanhã já tem um joguinho entre eles e... 15 dias nessa fase que tá de montagem eu concordo com o Pascoal assim o Gil Bragantino tá prontinho apesar que não tá essa maravilha toda aí no Paulista também não não tá não tá essa maravilha toda mas o... perdeu no final de semana pro time reserva do Palmeiras no meio da semana passada por isso que eu escolhi o Botafogo a tendência é que o excelente é o Botafogo que tá mais arrumado daqui 15 dias a contratação mais cara da história deste país da história do Brasilzinho foi apresentada hoje o Luiz Henrique apresentado no Botafogo custou 100 bilhões de reais, né? aproximadamente, né? se for 20 de... não sei se é de dólar, de euro você põe por 5 aí põe por 5 aí, arredonda aí e tal mas nessa faixa e o Luiz Henrique emocionou-se nessa apresentação no Botafogo vamos dar uma olhadinha um moleque que saiu do Vale do Carangola sem saber de nada sem pensar em nada e hoje tá sendo o jogador mais caro da história isso pra mim é um orgulho pra minha família também que a gente trabalhou muito sofreu muito choramos muito e eu me sinto muito orgulhoso por isso e eu me sinto até... eu me sinto emocionado porque... eu passo muitas coisas na minha vida muito sofrimento chegar aqui pra mim é muito orgulho eu trabalho muito sou dedicado ao meu trabalho faço de tudo todos os dias não importa o que eu tô passando todos os dias eu chego eu tô rindo nunca tô de cara feia sempre ajudando todo mundo e isso eu me sinto muito orgulhado sabe? porque como eu falei é muitas coisas que eu já passei na minha vida mas graças a Deus Deus tá me retribuindo tudo isso e eu tô muito forte pra ajudar o Botafogo pra fazer de tudo botar todos os meus talentos para eles que esse clube aqui merece muito merece estar lá no topo merece estar lá em cima Ézinho do Vale do Carangola ozinho aqui no estúdio enquanto passava parte da apresentação do Luiz Henrique a parte dele chorando ali emocionado por ter passado o que passou e chegado onde chegou e só quem percorreu essa trajetória sabe o que que é Eu também me emociono assim eu sou meio chorão também né mas eu entendo muito bem o que ele tá falando ali ele é cria de Xerém também do Fluminense né claro trabalhou muito ali foi destaque aí é vendido pro futebol europeu também se falou muito que ele não queria voltar né colocaram muitas muitas coisas nesse sentido e a gente vê totalmente diferente né a imagem a gente tá vendo aqui no nosso telão também aqui atrás a família toda né muito legal e a galera com a camisa do Botafogo então se o torcedor do Botafogo tinha alguma dúvida assim ah pô será que esse cara não queria vir pro Botafogo tá aí ó tá tira tira qualquer dúvida de que ele vai se dedicar vai vai fazer o máximo a linha dele do Botafogo baita de uma contratação os números são altos né pro futebol brasileiro mas a gente sabe que hoje as SAFs né é o mercado a contratação é é uma contração pro Brasil pro Botafogo mas é uma contratação europeia né dentro do 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 que o Texter tem os clubes lá é claro que ele tá nesse nesse grupo e o Botafogo tem que usufruir aproveitar ele tá feliz volta ali também pro Rio de Janeiro que ele ficou muito tempo é por isso eu falei dessa montagem de time dessa estrutura de time que o Botafogo tá montando ele é um cara que vai pra um setor que até me chamou atenção porque o o o Savarino veio pra esse setor joga muito pelo lado direito é já tem o Júnior Santos que faz ali também esse lado fez um campeonataço é não sei aí é problema do Thiago Nunes problema bom porque tem muitas peças ele tem usado até alguns como ala porque não tinha o lateral direito acho que é uma Júnior Santos fez essa ala fez a ala o Vitor Sá também eu acho que o Botafogo falta um jogador pra essa posição vem o Pablo como zagueiro né porque perdeu o Adriel principalmente é tem um Luiz Henrique perdeu Cuesta também né sim é mas aí eu acho que tinha já ali né os jogadores o Alter né Lucas Alter veio começou no Atlético Paranaense então assim acho que o Botafogo tá montando interessante um elenco para o Thiago Nunes que pega o Botafogo no final do ano faz alguns jogos e inicia uma pré-temporada mescla muito no Campeonato Carioca muda tipo de jogo tática joga num 4-2 daqui a pouco joga num 3-5-2 vai buscando soluções tem elenco pra isso vejo assim possivelmente seja o time mais forte que ele dirigiu o Thiago entrou pra história do Atlético Paranaense conquistando Copa do Brasil Copa Sul-Americana Sul-Americana e Copa do Brasil nessa ordem né o elenco do Atlético era bom mas esse time do Botafogo pode ser muito bom né pode vir a ser muito bom é muito bom eu tava vendo a gente tava falando do Jefinho né ele se machucou ele e o John podem perder essa pré-libertadores aí o que é ruim mas o Botafogo tem muitas opções né e ele chega pronto pra jogar né já tá querendo estrear contra o Flamengo tava jogando na Europa né quer estrear contra o Flamengo quarta-feira até por um motivo especial é aniversário dessa menininha que tá no colo dele ali ó vai fazer um ano que lindinha exatamente na quarta-feira então ele falou que seria uma motivação a mais pra ele e tal o Flamengo que eu queria também né é o Flamengo Fluminense Curitiba é todo mundo né ele tava lá ele é um baita jogador poucos tem poucos jogadores que eu tenho visto tem a condição do um contra um que ele tem poucos poucos é que ele jogava num time que também não lhe dava muitas possibilidades pra isso né mas ele no um contra um na velocidade no arranque tanto por dentro quanto pelo lado do campo esse é um jogador difícil de parar vamos dar uma olhadinha nas contratações mais caras dessa janela aqui no no futebol brasileiro números europeus os caras não brincam em serviço não é mas faz tempo que se organizou também pra isso né a gente não tem quem não tosse pro Flamengo não tem que ficar olhando ah mas assim é fácil não com todo esse dinheiro e essas contratações todas o ano passado não botou um troféu na prateleira então não é só comprar agora esse ano tá com cara de que ainda melhorou e ainda trouxe o técnico que parece que vai dar certo ali e aí pode ser que seja um ano muito glorioso pro Flamengo e outra tem dinheiro pode comprar tá precisando o que no lateral vou buscar aqui esquerdo é tem o tal de vinha vou lá tá lá direito ou tem o delacro mas cara mas pra isso o departamento passou por um período se organizando enquanto outros aí estão se afundando em dívidas e às vezes até contratando a gente nem entende como consegue o Flamengo tá com caixa pra isso tem mais é que contratar todo mundo aí mas chama a mesma atenção né de oito maiores e estamos falando do Teves ali do Corinthians de 2005 19 anos atrás estamos falando né mas enfim legal legal que dizer que esteja aí agora e que estreia a gente fica doido pra vê-lo logo que ele consiga na quarta-feira já tá em campo que baita atração né pro jogo é lógico baita atração pro jogo o De La Cruz tentando se acertar se encontrar no time do Flamengo uma contratação caríssima botar agora esse menino pra jogar no time do Botafogo puxa vida vou dizer pra você o Luiz Henrique é uma baita atração pro campeonato carioca ele não gostaria que isso acontecesse deve ser o Varela né que deve ter jogado lateral esquerdo é isso é se o Ayrton Lugar não se recuperar o Vinha não deve estar em condições o Vinha sobra pro Varela ali né também é uma baita oportunidade de fazer um jogo bom e a gente vai falar do Flamengo daqui a pouquinho depois da próxima parada Flamengo e São Paulo serão os temas do próximo bloco então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí o Mauro Nave vizinho o Pascoal debateram a chegada do Luiz Henrique no Botafogo tem tudo pra brilhar com a camisa do Alvinegro gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro do Luiz Henrique